Assinatura ilimitada Estratégia Concursos ou assinatura ilimitada Grand Cursos Online? Qual delas é melhor? Você, tem essa dúvida? Meu nome é Guilherme Machado, sou servidor público e também autor do blog Quero Passar em Concursos. E eu vou te falar uma coisa. Recentemente, esses dois cursos fizeram várias mudanças nos planos de assinatura com a inclusão de novos produtos e serviços que deixaram os pacotes ainda mais completos. E eu tenho acompanhado de perto todas essas novidades para manter você atualizado e bem informado. Por isso, eu decidi gravar esse vídeo novo para substituir aquele vídeo anterior que ficou desatualizado. E nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre a assinatura ilimitada do Estratégia Concursos e a assinatura ilimitada do Grand Cursos Online, já considerando essas mudanças que ocorreram recentemente. Eu vou falar para você quais são as principais diferenças entre eles e também vou dar a minha opinião quais são os pontos positivos e negativos de cada plano. Depois de assistir esse vídeo até o final, eu te garanto, você vai acabar com essa sua dúvida de uma vez por todas, vai fazer a melhor escolha, vai fazer a melhor compra, beleza? Mas antes de começar, eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Outra coisa, gostou do vídeo? Achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma? Clica no joinha, dá um like para você, uma coisa simples, uma coisa rápida, mas para a gente aqui do canal, isso é muito importante. Então vamos lá, vamos para o comparativo. Bom, sem enrolação, vamos direto para o quadro comparativo que eu fiz em PDF com as principais diferenças entre as assinaturas e também os pontos positivos e negativos, na minha opinião. Antes, eu só preciso te avisar que eu comparei o plano de assinatura de um ano, tá? Porque o Estratégia de Concurso tem uma assinatura de um ou de dois anos e o Grand Cursos Online somente é de um ano. Então, para fazer esse comparativo, eu precisei pegar somente a assinatura de um ano de cada curso. Então vamos lá. Primeiro, eu quero te falar o que está incluso na assinatura limitada. O que faz parte do pacote para que você saiba exatamente o que você está comprando. Então vamos lá. O que está incluso no pacote de assinatura limitada de Estratégia de Concurso? Acesso a mais de 9 mil cursos em PDF e videoaulas. Acessa um fórum de dúvidas para você tirar dúvidas diretamente com os professores. Monitorias ao vivo e diárias. Simulados e médicos. Mapas mentais e trilhas estratégicas. Agora, o que está incluso no pacote do Grand Cursos Online? Também acessa mais de 9 mil cursos em PDF e videoaulas. Acessa o Rota dos Concursos. O que é isso? Rota dos Concursos é uma plataforma online. Um banco de questões online que você pode resolver questões de concursos anteriores. São mais de 920 mil questões. Você pode separar essas questões utilizando vários filtros como Ah, aquela questão é só de determinado cargo, determinada banca, determinada matéria ou assunto. Você vê esses filtros lá. São mais de 920 mil questões de concursos. E ao fazer a sua assinatura limitada do Grand Cursos Online, você não precisa pagar mais nada. Acesso ao Rota dos Concursos faz parte da sua assinatura limitada. Não precisa pagar mais nada por isso. Você também tem acesso ao fórum de dúvidas, para tirar dúvidas diretamente com os professores. Monitorias ao vivo e diárias. Simulados e médicos. Mapas mentais. Rotas da aprovação. Flashcards. Rota final. Rota 66. Por fim, projeto Todo Mundo Pode Quebrar a Banca. Olha, calma. Você não sabe o que é isso? Não sabe o que é? Rota final? Rota 66? Trilhos? Estatégicos? Não preocupa com isso. No final desse PDF, eu deixei um resumo, tá? Explicando o que é cada um desses produtos aqui, desses cursos aqui, para que você saiba o que você está levando para casa. Então, essas são as diferenças do que está incluso em cada plano. Agora, eu quero te falar o que não está incluso. O importante é isso. O que não faz parte da sua assinatura limitada. Repito, você precisa saber exatamente o que você está comprando. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Então, vamos lá. O que não faz parte da assinatura limitada do Estratégia Concurso? Primeiro, passo estratégico. Está disponível o espaço estratégico apenas na assinatura limitada de dois anos. Então, se você fizer a assinatura de um ano de Estratégia Concurso, você não terá acesso ao passo estratégico. Se você não sabe o que é passo estratégico, tem no final do PDF uma explicação resumida do que é isso. Você também não tem acesso ao serviço de coaching, discursivas com correção individual, para as correções de provas discursivas, cursos para exame da UAB e CFC, cursos para carreiras jurídicas importantes. Se você vai prestar concurso para carreiras jurídicas como magistratura, ministério público, procuradorias, delegado de polícia, defensor público e advocacia pública, esses cursos para esses concursos não fazem parte da assinatura ilimitada. Eles estão disponíveis lá na Estratégia para você comprar separadamente. Mas não estão inclusos na assinatura ilimitada. Fique atento a isso. Cursos para diplomacia também não fazem parte. Cursos para o ENEM, cursos presenciais e cursos de elaboração de recursos de PRO. O serviço de elaboração de recursos de PRO também não está incluso na assinatura ilimitada do Estratégia Concurso. Agora, o que não está incluso na assinatura ilimitada do GRAM Cursos Online? Vamos lá. Não está incluso. Serviço de correção de redações, serviço de coaching, acesso a eventos presenciais e alguns cursos que eles fazem em parcerias com associações. Então, não fazem parte da assinatura ilimitada do GRAM Cursos Online. Agora, vamos comparar o preço de cada um deles. Vamos comparar o preço que está hoje, fevereiro de 2019. Quando eu estou gravando esse vídeo, o preço é esse aqui que eu vou te falar. A assinatura, repito, de um ano. No Estratégia Concurso, você vai pagar por essa assinatura R$ 2.399,64 a vista ou R$ 12 de R$ 199,97. Já no GRAM Cursos Online, você vai pagar R$ 2.398,80 a vista ou R$ 199,90 por mês. Então, eles praticamente equivalem nessa vista de preço. Tem apenas uma diferença de alguns centavos. Agora, importante. Se você é um aluno de baixa renda, se assustou com o preço, falou, meu Deus do céu, nunca vou conseguir ter acesso a uma assinatura dessa. Calma. Fica tranquilo que eles pensaram em você, tá? Tanto o Estratégia quanto o GRAM Cursos Online fizeram um projeto para que alunos de baixa renda possam ter acesso à assinatura ilimitada. O nome do projeto do Estratégia Concurso é o Corujinha Social. Se você fizer parte, for um aluno de baixa renda, cumprir os requisitos, você vai pagar apenas R$ 29,99 por mês para ter acesso à assinatura ilimitada do Estratégia Concurso. Realmente é um valor quase que simbólico, tá? Já no GRAM Cursos Online, o nome do projeto é Assinatura para Todos. Se você fizer parte com um aluno de baixa renda e atender aos requisitos, você vai pagar apenas R$ 19,90 por mês para ter acesso à assinatura ilimitada. Então, realmente, é um valor simbólico. Esses dois cursos estão de parabéns por ter criado esses projetos para que todos possam ter as mesmas condições, acesso aos mesmos materiais e acesso à assinatura ilimitada. Ponto muito positivo. Agora vamos comparar as formas de pagamento, porque aqui tem alguma diferença, tá? No Estratégia Concurso você pode pagar ou no boleto ou no cartão de crédito. Se você pagar no boleto, tem que ser o valor à vista, tá? Você vai pagar esse aqui, R$ 2.399,64, que é o valor à vista. Só que você vai ter 10% de desconto porque você está pagando o valor à vista no boleto bancário. Já se você quiser pagar no cartão de crédito, você vai pagar isso aqui por mês, R$ 199,97. Eles vão debitar esse valor aqui de uma vez, esse valor à vista de uma vez, mas dividido em 12 vezes. Então você vai pagar 12 de R$ 199,97, tá? Agora no Grand Cursos Online tem algumas diferenças. O valor no boleto também tem que ser à vista, tá? Você vai pagar esse valor aqui. Só que aí o desconto é de 20%. Você tem 20% de desconto. Também tem uma diferença aqui no cartão de crédito. No Grand Cursos Online, todo mês será debitado esse valor aqui, R$ 199,90 por mês no seu cartão. Então eles não debitam esse valor à vista de forma parcelada, não. Em vez de debitar isso aqui, eles vão debitar todo mês. Fez no primeiro mês? No primeiro mês eles vão debitar R$ 199,90. No segundo mês, debita mais R$ 199,90. No terceiro mês, R$ 199,90. A vantagem disso é que não estouro o limite do seu cartão de crédito. Você não precisa ter limite, porque não será debitado o valor total. Já no estratégico concurso, não. Debita o valor total. Beleza? Então, continuando. Agora eu vou falar quais são, na minha opinião, os pontos positivos de cada plano de assinatura. Vamos lá. Pontos positivos da assinatura limitada do Estratégia Concurso. Qualidade do material. Isso aí é indiscutível, tá? É um dos melhores cursos online da atualidade. O material é muito foda, muito top. Tanto o PDF quanto a videoaula são muito completos. Muita qualidade. Você terá em mãos tudo que precisa para ser aprovado em qualquer concurso público. E não vai precisar gastar mais nada com o material, tá? Agora, outra vantagem. Download ilimitado dos PDFs. Entra lá, baixa o PDF que você quiser. PDF é seu. Você leva para onde você quiser. Põe o seu computador, tablet e estuda onde, quando quiser, porque o PDF é seu. Você pode baixar todos eles, tá? Download ilimitado também das videoaulas. Pode baixar. Sem limite. Outro ponto positivo é o corujinha social, que eu acabei de explicar, que é aquele projeto social para alunos de baixa renda. E, por fim, esse eu gosto muito. Esse, para mim, é um dos mais importantes. Eles oferecem garantia de satisfação ao seu dinheiro de volta. Como que funciona isso? Se no prazo de até 30 dias após a compra da assinatura, você não ficar satisfeito achar que não é para você, pede o cancelamento e seu dinheiro de volta que os caras devolvam. Beleza? Agora, vamos falar os pontos positivos do Gran Cursos Online, da assinatura ilimitada do Gran Cursos Online. Vamos lá. Qualidade do Material também é um dos melhores cursos online para o Gran Cursos da atualidade. Aliás, eu considero esses dois melhores atualmente. Então, você terá em mãos o material também muito completo, de tática, atualizado. Enfim, você terá em mãos tudo o que precisa para ser aprovado em qualquer concurso público, que não vai precisar gastar mais nada com o material, não vai precisar mais preocupar com isso, que você terá em mãos um puta material, tanto no Estratégia quanto no Gran Cursos Online. Também pode fazer o download limitado dos PDFs, também pode fazer o download limitado das videoaulas, mas aqui tem uma restrição somente dentro do aplicativo que ele se põe ali. Você baixa um aplicativo para o seu computador ou para o seu smartphone e pode fazer o download das videoaulas dentro desse aplicativo. Beleza? Outro ponto positivo, a assinatura do Gran Cursos Online, ela é mais completa, porque ela tem alguns cursos e serviços a mais. Vou te mostrar quais são. Aqui, por exemplo, o Rota dos Concursos. Só tem no Gran Cursos Online, ainda não tem no Estratégia Concursos. Por exemplo, Rota Final, Rota 66, para a gente não pode quebrar a banca. Enfim, você pode ver aqui que tem alguns produtos e serviços a mais, o que faz com que ela seja um pouco mais completa. Outra coisa, ela também inclui praticamente todos os cursos. Por exemplo, ela inclui cursos para carreira jurídica. Inclui o Gran Cursos Online e esses cursos para carreira jurídica. Na Estratégia, não. Então, a do Gran Cursos Online é um pouco mais completa do que a do Estratégia Concursos. Outra vantagem, o valor é debitado mensalmente, o que não compromete o seu limite do cartão de crédito. Como eu te expliquei agora há pouco, só será debitado esse valor aqui por mês, todo mês é debitado esse valor e não esse valor lá visto. Então, não compromete o limite do seu cartão. Outro ponto positivo, preço reduzido na renovação automática. Não se estiver terminando a sua assinatura de limitado de um ano, para que terminar, eles vão renovar automaticamente por mais um ano. Só que aí tem uma vantagem, a mensalidade vai cair. De R$199,90, vai passar a ser de R$99,90 e não haverá muito para cancelamento. Então, você vai pagar praticamente metade do valor pelo segundo ano que você ficar na renovação automática. Mas não se preocupe, se não quiser renovação automática, entra em contato, não estiver acabando o seu prazo, na sua assinatura e fala, não quero renovar. Outro ponto positivo, assinatura para todos, que é aquele projeto que eu te falei de aula de baixa renda. Muito legal. Tanto o Estratégia quanto o Gran Cursos Possui. É muito legal mesmo a iniciativa desses cursos. E por fim, mas não menos importante, garantia de satisfação, o seu dinheiro de volta. Gran Cursos Online, da mesma forma que o Estratégia de Concurso, tem essa garantia incondicional de 30 dias após a compra, não ficou satisfeito, pede seu dinheiro de volta, os caras devolvem. Agora, para fazer um comparativo imparcial, também tenho que falar dos pontos negativos de cada assinatura. Eu vou começar a te mostrar isso a partir de agora. Vamos lá. Pontos negativos da assinatura limitada do Estratégia de Concurso. Não inclui todos os cursos. É. Não é tão ilimitado assim. Por quê? Como eu te disse, não inclui esses cursos aqui. Exame da UAB, CFC, curso para carreiras jurídicas, curso para diplomacia, ENEM, enfim. Não inclui todos os cursos. Por isso, não é tão ilimitado assim. E para mim, esse é um ponto negativo da assinatura limitada do Estratégia de Concurso. Também é um ponto negativo que muita gente fala. É o limite de matrículas. Como é que é? Você pode se matricular apenas em três cursos ao mesmo tempo. Muita gente fala que considera que isso é um ponto negativo. Na minha opinião, nem chega a ser um ponto negativo. Porque está aqui de tanto que falaram na minha cabeça sobre isso. Eu coloquei aqui, mas eu não chego a considerar um ponto negativo. Por quê? Você pode se matricular e desmatricular de qualquer curso. De qualquer curso a qualquer momento. Então, você está matriculado em três cursos ao mesmo tempo. Primeiro que você não consegue fazer três cursos ao mesmo tempo. Os cursos são grandes, são cursos completos. Então, é impossível, humanamente possível, fazer três cursos ao mesmo tempo. Mas, se você quiser tirar algum desses três cursos e colocar outro, você pode fazer isso a qualquer momento, num simples clique. Então, assim, é uma limitação? É. Mas que na prática não tem efeito algum. Porque você pode se desmatricular e matricular em outro, incluir dentro desses três outros cursos a qualquer momento, sem nenhuma restrição. Então, eu coloquei aqui de tanto que me encheu o saco sobre isso, mas eu já cansei de responder nos comentários, falando, para mim, isso não tem diferença nenhuma, porque na prática não há problema algum nisso. Porque você, repito, inclui e tira e coloca em qualquer outro curso, a qualquer momento, sem nenhum problema. Tá? Outro ponto negativo, renovação automática. Se estiver terminando o seu prazo de imóvel, fica atento. Se não quiser continuar, entre em contato com os caras e falam, não quero continuar, cancela aí, não renova. Então, se não fizer isso, eles vão fazer a renovação automática. Outro ponto negativo vem em relação a regras para cancelamento. Lembra que eu te falei lá da garantia de satisfação do seu dinheiro de volta? Se você não ficar satisfeito no prazo de até 30 dias após a compra, é de seu dinheiro de volta que eles devolvem? Mas no caso da estratégia tem algumas regras, tá? Que você tem que ficar atento a isso. Para você ter direito à devolução de 100% do seu valor, você não pode ser baixado, se eu não me engano, mais de 30 PDFs no prazo de até 30 dias após a compra. Baixou mais de 30 PDFs, eles devolvem o seu dinheiro, mas não devolvem todo o dinheiro. Para ter 100% da devolução do dinheiro, você não pode ter baixado, acho que não me engano, mais de 30 PDFs. Mas não precisa se preocupar que eu vou deixar aqui no final do PDF, explicando quais são em detalhes essas regras para cancelamento, para que você não tome prejuízo, beleza? E o outro ponto negativo, o valor é debitado de uma vez, o que compromete o seu limite do cartão de crédito. Enquanto no Gran Cursos Online, eles debitam mensalmente os valores, no Estratégia Concurso, esse valor aqui é debitado de uma vez, ele é debitado parcelado, você vai pagar só isso aqui por mês. Mas você precisa ter esse limite aqui no seu cartão de crédito, senão você não consegue, tá? Então, esses são os pontos negativos do Estratégia Concurso. Agora, pontos negativos do Gran Cursos Online, vamos lá. Fidelidade em 12 meses com multa proporcional. Sua assinatura tem pragem de validade de um ano. Fez a assinatura, quer sair antes, tem multa para cancelamento. Só que essa multa é proporcional ao número de meses que você já cumpriu no seu contrato, tá? Então, se você fez um mês, dois meses e quer sair, a multa é maior. Ah, não, já estou lá no décimo mês. Como você cumpriu mais tempo de contrato, então a multa é menor. Repito, a multa é proporcional ao tempo que você cumpre de contrato. Quanto mais tempo você cumprir, menor a multa, beleza? E também, renovação automática, mesma coisa do Estratégia. Se você não entrar em contato e pedir, falar não quero que renova, eles vão renovar automaticamente. Fica atento a isso, beleza? Para finalizar aqui, qual é o risco de fazer a assinatura limitada do Estratégia do Gran Cursos Online? Zero. Por que eu estou falando isso? Os dois cursos. Eu gosto muito de deixar isso, frisar muito isso. Bato muito nessa tecla que é importante. Isso porque aí o seu risco de perder dinheiro passa a ser zero. Porque o risco é deles, tá? Eles confiam tanto na qualidade dos produtos que ele oferece essa garantia de satisfação do seu dinheiro de volta. Pouquíssimos cursos, tá? Fazem isso no mercado, se eu não me engano, justamente, atualmente, somente a Estratégia. E o Gran Cursos Online tem essa garantia, garantia de satisfação do seu dinheiro de volta. Pra de até 30 dias após a compra, não ficou satisfeito, não gostou, entra em contato com os caras e fala, ué, não gostei, devolve meu dinheiro. Aí que os caras devolvem, não tem pegadinha, não tem sacanagem. Eles devolvem de verdade, tanto o Estratégia quanto o Gran Cursos Online. Pode só ficar atento para o Estratégia, tem algumas regras que eu vou deixar aqui embaixo no final do PDF, beleza? Então, esse foi o quadro comparativo. Agora, não sai daí que eu vou te explicar mais uma coisa. Você ficou com alguma dúvida? No final aqui do PDF, eu coloquei as principais dúvidas, explicando o que é que é. Cada produto de cada curso, tá? Por exemplo, dúvidas do Estratégia de Concurso, que são trilhos estratégicos, deixei aqui explicando, que é o passo estratégico. Tem aqui tudo resumidinho. Da mesma forma, o Gran Cursos Online tá aqui, ó. Que são rotas de aprovação. Tudo resumido, tudo mastigado. Tá tudo aqui. Agora, não precisa notar nada, não precisa ficar desesperado. Por quê? Vou deixar na descrição do vídeo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você baixar esse PDF agora mesmo. E ler com calma aí na sua casa, para você tomar sua decisão tranquilo, sem afobação, beleza? Vai estar tudo aqui. Só conferir na descrição do vídeo, que você vai ter acesso para poder baixar esse PDF aí para você. Beleza? Outra coisa, então, eu acredito que com essas informações que eu te passei nesse vídeo, nesse PDF, você já tem em mãos tudo que precisa para decidir qual assinatura você vai fazer. Então, se você decidiu fazer uma assinatura do Estratégia ou do Gran Cursos Online, você vai passar a fazer parte de uma comunidade exclusiva de concurseiros que já tem acesso à chamada Netflix de concurso, que está fazendo muito sucesso. A galera só fala nisso. Essa assinatura ilimitada veio para ficar. Eu acredito que com o tempo, não vai existir mais cursos separados. Essa assinatura ilimitada está bombando. Vale a pena. Custo-benefício muito bom, principalmente para quem vai prestar mais de um concurso. Então, se você quiser fazer a sua assinatura agora mesmo, vou deixar também na descrição do vídeo os links para você ter acesso direto à página de assinatura do Estratégia e do Gran Cursos Online e começar hoje mesmo a ter acesso à Netflix dos concursos. Repito, está fazendo muito sucesso. Muito legal. Vale a pena. Se você quiser fazer, então, confere os links na descrição. Não deixe de baixar o seu PDF. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Gostou do vídeo? Clique no joinha. Dá um like. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma